Olha esse cenário bom, mano. Olha que cenário f***. Só um PC super mega plástico f***, tá ligado? Não. Que na verdade não é nada. É o quê? Bom, galera. Primeiro vídeo do Fica em Casa, né? Claro, né? É o primeiro vídeo que eu vou fazer em casa, sabe? De bike, tá ligado? Hoje, nesse vídeo, galera, eu vou reagir a um recorde mundial. Caralho, cozão! E, cara, eu não acreditei, velho. Eu não acreditei. Eu até agora não tô acreditando, por causa que até agora eu não vi o vídeo. Que merda, hein? Por causa que eu só tô vendo na thumb, tá legal? Que o cara... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu mal fico um minuto dando grau. Vocês tão vendo aí no título o que é, né, mano? Não. Então, eu mal consigo ficar um minuto dando grau. E esse cara consegue fazer 12 horas. Cara, é surpreendente, velho. Pelo amor de Deus, velho. O cara tem que ter uma puta perna, um puto braço e um puta pulmão, velho. Que puta que foda! Velho, não tem como. Mano, eu vou ter que ver esse vídeo, velho. E o nome do cara é um tal de Leandro Seco, né? Leandro Seco. Deixa eu olhar aqui. É, o Leandro Seco. Esse tal de Leandro Seco aqui que eu tô... Tá aparecendo aí pra vocês, beleza? O recorde dele é ficando 12 horas no grau, velho. Record mundial. Eu não sei se até agora, né, já bateram esse recorde, mas... Pelo amor de Deus, né, mano? O cara ficou 12 horas, mano. Quem é o... Depois do doente mental que vai tentar bater, né? É claro que é alguém, né? Vai querer bater, né? Claro, foda-se. Porra, velho. Isso já faz dois anos. Eu não sei se já, né, já faz dois anos. Então, não sei se alguém já bateu o recorde ou não. Então, vamos ver esse vídeo. E se vocês gostarem, dê o like, beleza? Não tô mandando vocês dar like, mas, né... Dá like se você quiser, beleza? Então, vamos aqui ver o vídeo. O canal dele vai tá na descrição do vídeo, beleza? Mano, tem que ver, velho. Eu vou até dar um likezinho aqui, tá ligado? Então, mano, vamos ver esse vídeo em três... Não, caramba. Mostrei dois aqui, do nada. Em três, dois, um... Ah, deixa eu me esquecer do filme. Mala! Você tem um dano, hein, velho? Eu sei que tem um dano. Olha lá o bebezinho, cara. Pegando um bebezinho, tá ligado? Tira essa câmera, caralho. Eu vou tirar a música, galera. Por causa do copyright, né, mano? Não posso colocar a música desse jeito. Então, vou colocar uma música de fundo qualquer, beleza? Eita, mano. Aquela cena de emoção, tá ligado? Se você quiser ver o vídeo inteiro, sem corte nenhum, mano... Tá aí na descrição do vídeo, beleza? Tá aí na descrição o vídeo dele. E se você quiser se inscrever no canal dele, tá lá, né, mano? Tá o canal. Eita, porra. Conquista do recorde de 2008. Olha, em 2008 ele já tinha 8 horas de... Não, mano. 11? Não. E o cara vai tentar 12 horas, velho. 3 minutos, bike. Nossa. Lá vai, mano. O cara vai ficar 12 horas, mano. 12... É, você vai entender. Bom, já começou a contagem. Nossa, a bike é boa, hein? Compraria, mas ainda não tem dinheiro. Então, maluco, deixa eu cair um bagulherinho. Todo dia tem uma merda. Mano, quebrado. Caraca, 12 horas, né? Bicho é o mesmo, hein? Então, né, vamos ver, né, que vocês te batem, não, né? Pô, maratona, ó, maluco. Tá correndo. Eu tô exigido, caralho, ó, ó, ó. Ah, caralho. Peraí, um pouco. Quando eu machar lá, velho, o bicho saiu assim, ó. Mano, tá doido, né? Vem, que viagem é essa, velho? Já foram 7 horas, velho. Pelo amor de Deus, velho. Mano, o cara tem que ter uma puta perna, né, velho? Puta que pariu, velho. Uma puta com mão e um puta abraço pra poder... Você que aguentava, velho. Ah, acho que, né, tipo, essa máquina vai ser bastante leve. Mas também pra aguentar também, né, essa... Essa posição, né? É. Cara, pra planejar muito. 10 horas. Já bateu aquele primeiro recorde lá de 2008? É 2008, eu acho. Não sei. 10 horas e 24 minutos. Onde o patrocínio aí, o maluco tá, tá, ó. Fica, né, garoto. O maluco é foda. Caralho, o maluco é brabo. Sou foda. Roda da frente já parou. Já é, tipo, uma dificuldade a mais, velho. Cara, já ficou 12 horas com a roda da parada ainda. Porra. Roda da parada, você sabe que é difícil, né, da grau, mano? É. E lá vai, 11 horas. Já foram 11 horas, galera. E, cara, porra, velho, meta de 12. Mola, amor, moleque. Caralho, bateu um burro aqui. Tchau, 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 tchau. Caralho, na moral, velho. Mal consigo fazer um minuto, velho. Eu tô me sentindo lixo agora. Tá quase. Depois dessa eu já tava assim, ó. Mano, depois dessa eu já tava assim, mano. Depois de 11 horas, se eu conseguisse, tá ligado? Já tava morrendo, já. Já tava caindo no chão, mole. Vem, que viagem é essa, velho? Mano, cara, tá tranquilo. Algo deve ter treinado bastante, hein. Porra. Nossa, tô morrendo de frio, velho. Não, 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 não. Trem. Ih, lá vai. Tá quase, velho. Tá 11 horas e 59 minutos, velho. E ponto. Que bravo, mano. Que bravo. Pra vocês, eu não tô ouvindo mais, tipo, tem uma música de suspense aqui, velho. Tá me deixando, ó, assim, tá ligado? Ai, mano. Uma musiquinha. Não, essa música aqui, agora... Peraí, peraí. O maluco ainda tira da mão, velho. É, caralho. O maluco tá cansado. O maluco tá cansado. Mano... não tem como maluca além de tá cansado o cara ainda fica com uma mão assim e fica bavuzando maluco já vai fazer um zerinho só com uma mão e lá vai eita 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 caiu maluco mas né cara cumpriu o desafio mano cumpriu o recorde mundial bateu o recorde mundial mano doze horas no do grau mano mano carai mano mano todo mundo lá carai o maluco conseguiu mano só e sei lá mano só e tirando champanhe pra cima tá vamos ver aqui mais um vídeo tá ligado bom galera eu achei esse vídeo agora eu não sei tá falando aqui tá o melhor do mundo agora eu não sei se é verdade cara tá falando que o melhor do mundo em bicicleta e o que que mais sei lá tô vendo por causa que tem um mano se vocês já vou mostrar pra vocês no que que eu tô gravando o que que tá apoiado em cima do celular mas bora ver mano bora ver aqui e foda-se bora bora ver esse vídeo 3 2 1 bora protoc não sei o que blá 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 ó o maluco cia mano eita porra caralho o maluco é bravo não 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 moleque vocês acharam que o maluco ai eu só tiro a mão e foda-se meu mano foda não o maluco consegue fazer manobra buscara lá aqui mano deixa eu dar like aqui foda-se mano eita porra ai hum vau mάν maluco tá assim mano foda-se não mano na moral subway sorprendi eita caralho maluco dando r e e né que porra que porra é essa mano velho Que viagem é essa, velho? Na moral, o cara tira a roda da frente, o maluco gira, não sei o que. Que porra, mano. Não, mano. Se eu fosse, eu já tinha caído, mano. Acertou. Ah, miserável. Porra do caralho. Eu ia ficar tonto pra porra. Eu ia ficar muito tonto, mano. O cara tira a roda da frente, o maluco é bravo demais, mano. Na moral, velho. Mano, sem palavras. Sem palavras, velho. Sem palavras, mano. Não tem como discutir com esse cara, velho. O maluco é fera demais, velho. Mano, eu mal fico um minuto. Um minuto dando grau e o cara faz 12 horas, velho. Não. Porra, velho. Tipo, eu tô me sentindo triste. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês do que que eu tô falando. Olha o que que eu tô gravando. Como é que eu tô gravando. Galera, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá ligado? Meu tripé é super foda. Olha aí, doido. Mano, nossa, muito foda. Na moral, bicho. Olha, uma caixa. Aí, mano. Tipo, só pra dizer que isso daqui é o meu telefone, né? Aí eu deixo escorado aqui, ó. Pronto. Me grava aqui, ó. Eu sentado fazendo react e tal. Galera, se você gostou do vídeo, mano, não se esqueça daquele like maroto, tá ligado? E se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, beleza? E agora, galera, eu vou contar pra vocês o porquê que eu tô fazendo esse tipo de vídeo, galera. Porquê eu tô fazendo react que é um canal de bike, mano. Por causa de uma coisa, galera. Eu não posso sair mais de casa, velho. Aqui já os casos já estão seríssimo nesse negócio de coronavírus, velho. Eu não posso sair de casa de jeito nenhum. Então, mano. Mano, eu tô pensando em algumas coisas pra me gravar aqui dentro de casa, beleza? Então me desculpe, galera, se você quer ver... Ah, Leandrão, grava não sei o quê. Eu não sei o quê. Sai de casa, sei lá o quê. Mano, eu não posso, eu não posso, beleza? Então me desculpe. Eu vou ter que fazer vídeos dentro de casa, beleza? Tomara que esse negócio de coronavírus saia, mano, que eu quero gravar muito vídeo top pra vocês, mano. Eu já tenho algumas ideias fodas aqui, mano. Então, mano, se você gostou, deixa o like, se inscreva. E é nóis, mano. Até o próximo vídeo e falou.